Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira e eu tô de volta em 2019. Esse é o meu primeiro vídeo e a gente vai falar de um assunto que eu sei que vocês precisam muito, às vezes até eu preciso também. Como recuperar a nossa motivação para voltar para os exercícios. Se você é novo por aqui, eu sou a Julie Panceira, eu sou médica, sou mãe e sou maratonista. Por isso que eu falo tanto de corrida aqui. Uma das coisas que vocês me pedem muito, me perguntam muito, é como eu me mantenho motivada, como faz para recuperar a motivação. Eu não me mantenho motivada 100% do tempo, eu tenho os meus dias também, eu tenho épocas na minha vida, como por exemplo, esse final de ano que foi super corrido, cheio de coisas, e que eu tenho preguiça, eu tenho cansaço e que eu não quero treinar. Mas a gente precisa encontrar ali alguma coisinha que faz a gente voltar para o caminho certo. A gente para um dia, a gente para outro, aí a gente percebe que ficou uma semana sem treinar, na próxima semana também fica sem treinar, quando você vai ver se está meses sem treinar e não sabe como voltar. Então vamos lá, eu vou te dar 5 diquinhas de como recuperar a sua motivação para voltar a fazer atividade física, voltar para a sua vida saudável. A dica número 1 que eu dou para vocês aqui e que eu sempre dou, dou para os meus pacientes, dou no Instagram, é trace uma meta. Tenha algum lugar para chegar. Se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, dificilmente você vai se manter aos seus treinos e aos exercícios. Então, o que seria traçar essa meta? No caso de quem corre, é se inscrever numa prova. Não precisa ser uma maratona, pode ser uma prova de 5 km, pode ser prova de 4, existem algumas poucas, mas existem provas de 4 km. Alguma coisa que faça você se manter motivado para treinar, para chegar naquele dia preparado. Entendeu? Então, trace metas, ponha deadlines e caminhe para chegar bem naquele dia, senão você vai gastar dinheiro da inscrição à toa e vai passar vergonha, porque você vai chegar lá, não vai conseguir terminar, vai parar no meio. Então, põe uma metinha ali, uma data. Dica número 2. Volte devagar. Às vezes, a gente estava treinando super bem no final do ano, aí parou Natal, parou Ano Novo, janeiro muito corrido, não conseguiu voltar. Aí, do dia para o outro, você quer simplesmente voltar a correr no mesmo ritmo, a mesma distância que você estava correndo dois meses atrás. Não é assim que funciona. Não tente voltar a treinar direto no ritmo, na velocidade e na distância que você estava antes. Volte devagar, porque você perde um pouquinho do seu condicionamento, muito tempo sem treinar, e aí você vai ficar frustrado, porque você vai se sentir mais cansado, você não vai conseguir atingir o objetivo que você queria naquele treino, e aí você vai parar. Fora que você aumenta o risco de lesão, você aumenta o risco de se machucar ali. Então, vamos com calma. Volte devagar. Dica número 3. Faça treinos intervalados. Justamente por causa disso. Você não vai conseguir, talvez, fazer uma corrida contínua na velocidade que você fazia antes. Os treinos intervalados são treinos legais para a gente fazer quando está voltando, porque você corre em uma determinada velocidade, para ou diminui, anda um pouquinho, corre. Isso é bom para te ajudar a emagrecer. Os treinos intervalados são ótimos para quem quer emagrecer e para quem quer melhorar condicionamento, velocidade. Então, invista nos treinos intervalados também. Bom, gente, vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí, vai ter barulho, porque eu me mudei nesse final de ano e a minha reforma ainda não acabou. Eu estou morando na obra. A gente conseguiu arrumar este cantinho para gravar, mas o resto está tudo uma bagunça. Então, vamos tentar fazer isso de um jeito que o barulho não atrapalhe. Dica número 4. Volte a se alimentar de forma saudável. Corte as porcarias. Por quê? O excesso de açúcar, o excesso de carboidrato simples, isso te deixa mais cansado, te deixa mais preguiçoso, ganha peso, o que também dificulta voltar a treinar como você treinava antes. Então, volte a se alimentar de forma mais saudável. Isso vai te animar também e vai facilitar com que você recupere a sua motivação para treinar no ritmo que você treinava lá quando você parou. E a dica número 5, e eu acho que é uma das mais importantes para quem está querendo voltar e recuperar a motivação, é encontre companhia. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, se você não tem amigos que vão correr com você, que vão caminhar, você encontra os grupos de corrida que são de graça, do tipo do Adidas Runners. Quem não conhece ainda, você entra no site do Adidas Runners ou no aplicativo Runtastic, e aí tem lá o calendário de todos os treinos que vão ter na semana. tem treinos todos os dias em diversos pontos da cidade. E você só se inscrever lá, chegar e correr com um monte de gente. Tenho sempre um treinador. Então, é uma forma muito legal de você se manter motivado. Fora que você faz amizades, você nunca vai correr sozinho. É um jeito legal de recomeçar. Ou, às vezes, até de começar. Então, essas foram as minhas cinco dicas para quem quer retomar a motivação agora em 2019, voltar a correr, trace uma meta, põe lá para o meio e para o final do ano uma prova-alvo e treina para isso. Arruma um grupo, vai nos treinos do Adidas Runners, volta a comer bonitinho, que vai dar tudo certo. Até a semana que vem. Tchau! Tchau!